E aí tem menos gente também na segunda fase. Falando nisso, professor, a gente esse ano espera um pouco mais de candidatos na segunda fase, exatamente por ter mais vagas sendo oferecidas no vestibular. Vocês têm que entender que o cálculo... Vou aproveitar, Juliana, que muitas vezes as pessoas perguntam se a nota de corte vai subir ou vai descer. Tem um monte de pergunta da nota de corte. Vamos lá, então. A nota de corte não é estabelecida antes. Nós não temos uma nota de corte antes. A nota de corte é estabelecida conforme o desempenho dos candidatos e das candidatas. E aí o que a gente tem é uma regra de número de vagas para passar para a segunda fase. Temos várias escalas. Quatro para cursos onde os candidatos não foram muito bem. Seis, oito ou dez... Oito, esse ano é o limite, né? Oito candidatos por vaga. Então a gente pega um curso como medicina, tem 110 vagas. No mínimo vão oitocentos e oitenta pessoas para a segunda fase. Então nós vamos pegar, nós vamos buscar aquele que está na posição número oitocentos e oitenta. Que nota teve? Se ele acertou sessenta e duas questões, todos e tiver outras cem pessoas com sessenta e dois acertos, também irão para a segunda fase. Então, portanto, ele é sempre móvel. Então, por isso que nós vamos ter maior número de pessoas esse ano na segunda fase. Porque no vestibular do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 2.600 vagas no vestibular e as outras 640 no Enem. Este ano, nós temos 3.234 vagas diretamente no vestibular. Então, se a gente multiplicar pelo menos por 5, ou por 6, aí nós vamos perceber que nós vamos chegar a um número próximo de 16, 17 mil pessoas. Ok. E eu gostaria, então, de lembrar que, para ter uma referência, é claro que todo ano muda. E esse ano, especialmente, vai mudar um pouquinho mais, porque vai ter mais gente passando para a segunda fase e tal. Mas a Conveste disponibiliza também no site, tabelas que são preparadas pelo Departamento de Pesquisa e Estatística, que tem as séries históricas aí, quais foram, depois que já passou as notas dos cursos, essas notas da primeira para a segunda fase. Então, dá para dar uma olhada para ter uma referência. E estão disponíveis, então, na sessão de vestibulares anteriores. É um referencial, né, professor? Com certeza, é uma informação a mais para você conhecer como é que a Conveste também funciona e você saber o gás que você tem que dar, né? Porque, claro, com cursos muito concorridos e cursos com baixa concorrência. Obrigado. 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 Obrigado.